E fala galera do Hipertutoriais, hoje eu vim falar de um problema com o teclado do Google As vezes começa a aparecer essa mensagem em seu celular Android Dizendo o seguinte, Gboard parou de funcionar, enviar feedback E essa mensagem fica aparecendo, por mais que você feche ela, ela reaparece Provavelmente se ela está aparecendo também, você está sem poder digitar nada aí no teu celular Porque o Gboard é o teclado do Google, o teclado virtual aqui do Android, geralmente o padrão Então nós vamos tentar duas formas de resolver isso Não é garantia, porque varia de Android para Android Varia opções, varia problema para problema Pode ser que no teu tablet ou celular a tela, o touch ainda esteja funcionando Outros não vai estar funcionando nem a tela mais No caso da tela do touch não estiver funcionando, você vai ter que realmente mandar uma assistência Trocar toda a tela, toda a frente do celular Mas se você ainda consegue clicar na sua tela, nós vamos tentar fazer duas opções A primeira opção que nós faremos é tentar limpar os dados do Gboard Você vai nas configurações do Android Varia de Android para Android, mas você vai descer aí até encontrar idioma e entrada Geralmente está aqui nessa opção E aí você vai ter que encontrar métodos de entrada e teclado Ou teclado Aí aqui ele tem teclado virtual e físico Físico é quando você adapta algum gadget, algum acessório para colocar um tecladinho físico mesmo no celular Mas é o virtual que nos interessa, que é o do celular Está aqui como padrão o Gboard, que é o do Google Talvez você vai ver outros aí, também tem uma variação aqui Tem um outro que é o Google Digitação por Voz Também é um tipo de teclado virtual Clica no Gboard para ver as preferências dele, as opções dele Vai na opção avançado do Gboard, opções avançadas do aplicativo Gboard E desce até o final da lista, nessas opções aqui Excluir dados e palavras aprendidas Se eu clicar aqui, eu não vou clicar, é só para mostrar para vocês Mas você aí vai clicar e mandar ele limpar todos os dados Todas as coisas que ele já armazenou de aprendizagem Aquelas palavras que ele sugere e tal Vai perder tudo, mas é uma tentativa de fazer ele voltar a funcionar Depois você reinicia o celular Reinicia o Android, o aparelho E vê se ele vai voltar a funcionar Beleza, mas agora vamos para a segunda opção Vamos tentar desativar o Gboard, se não funcionou só limpar os dados Então você volta ali em idiomas e entrada novamente Teclado virtual novamente E vai na opção gerenciar teclados Que ele te mostra tanto o Gboard, quanto outros teclados Geralmente de outras línguas, como é o caso aqui Aqui para mim, ele me impossibilitou de desabilitar o Gboard Mas para você aí, eu já vi alguns tablets, por exemplo Que ele te dá a opção de você excluir ou desabilitar E aí vai ter em um desses teclados, vai ter um teclado em português também Só que padrão do dispositivo, do fabricante Se seu celular é Motorola, teria um teclado da Motorola Se ele é Samsung, teria um teclado da Samsung Ou algo assim E aí o que você faria no seu caso então É desabilitar ele E habilitar o teclado padrão do dispositivo Para depois você ir lá no Google Play E tentar baixar uma versão nova do Gboard novamente Se você não conseguir desativar ali pelas opções de idioma e entrada O Gboard, como nós vimos agora Outra opção que você tem é tentar desinstalá-lo Porque ele é um aplicativo Então você vai nas configurações do Android Vai em aplicativos Ou gerenciar aplicativos E desce a lista aí até encontrar o Gboard Ó, encontrei ele aqui como aplicativo Aqui não tem a opção de desinstalar Tem só desativar, forçar parada Você pode tentar tudo isso Força a parada dele, desativa ele Reinicia seu aparelho celular E vê se o teclado padrão do dispositivo Vai entrar no lugar do Gboard Se tiver a opção de desinstalar Você desinstala Depois você vai lá na Play Store Como eu vou mostrar aqui agora E pesquisa aí Gboard E baixa ele novamente Ou só simplesmente atualiza ele Ó, tem a opção de desinstalar aqui Através do Google Play Se não tiver ali no gerenciador de aplicativos Do seu aparelho Você pode vir pela Play Store Tentar desinstalar ele E depois baixar uma versão mais atual dele novamente Ou tentar somente atualizá-lo Beleza pessoal? Esse foi o tutorial de hoje Espero que tenha te ajudado Se gostou, deixa um like Se não resolveu o seu problema Dê mais uma pesquisada aí Ou realmente levem uma assistência técnica Porque talvez não tenha outro jeito A não ser um reparo de hardware Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí